Olá, queridos amigos da família Pax, hoje estamos aqui ao vivo, 12 de maio de 2020, conversando com a nossa querida amiga Marilu Martinelli. Ela que é atriz, escritora, dá aula de valores humanos, uma pessoa incrível, sabe tudo de espiritualidade e como a gente teve dificuldade de estar conversando semana passada, eu pedi que ela retornasse hoje para que nós pudéssemos então conversar mais tempo, né? Já que ela tem tanto conteúdo, tanta energia e tanta irradiação na força maior da luz. Então, gratidão a vocês aí, Valdete, beijo, beijo em todos que estão entrando. Tá bem frio hoje por aqui, afinal, já é outono. E vamos que vamos, né? Oi, Valdete, tudo bom aí? Hoje eu tô sem chá aqui, eu tô só com a água mesmo, apesar do frio. Mas tudo bem, a gente vai indo, né? A gente brilha. Oi, Ana. Brilhamos o sol interno e no final dá tudo certo no universo. A nossa querida Marilu Martinelli, ela trouxe para todos nós aqui na América Latina o conhecimento sobre o avatar Satya Sai Baba há bastante tempo atrás. E tá na hora da gente tá relembrando, né? Quem são esses grandes seres lá do Oriente que nos trazem toda a perspectiva e poder de energia, de milagre, de força, de amor incondicional, né? Eu tenho aqui do lado do meu computador, eu só tenho, a casa inteira tem o altar, mas aqui eu tenho um monte de santinho, né? E tem o Vibuti, né? O Vibuti do Satya Sai Baba, que a gente traz lá de puta parte no sul da Índia, onde ele tem o seu Ashan, apesar do corpo dele físico não estar mais, tá a sua energia. E existem as práticas devocionais que lá acontecem ao longo de todos esses anos, né? Primeira vez que a gente teve lá no Ashan do Sai Baba foi em novembro de 93. Era o dia do aniversário do Satya Sai Baba. E tava uma loucura de gente. Tinha elefante branco, que era o animal de estimação do Sai Baba, todo paramentado, porque o elefante é o símbolo, é a Ganesha, né? Que abre todos os caminhos e remove obstáculos. Então, os principais templos na Índia e os principais ashrams têm um elefante vivo, pras pessoas receberem a bênção do elefante. E ultimamente, com esse movimento aí, pró-animais, graças a Deus, eles estão tirando os elefantes de alguns lugares, aqueles que não são cuidados com carinho, e da forma que deveriam. E tem lugares que vários elefantes acabaram morrendo por conta da idade, né? E aí, nessa irradiação, eles acabam sendo transformados e aí eles não pegam mais nenhum outro, entendeu? Aqui a Marilu, querida, acabou de entrar, tô tentando colocá-la ao vivo. Hello, Marilu. Então, veja só. Ele não vai. Por que que a minha tela ficou brutal? Ok. Não quero isto. Quero Marilu. Peraí, eu cliquei na Marilu. Então, e aí que vamos falar hoje sobre espiritualidade, energias maiores na força da luz e sintonia do poder da irradiação desse momento incrível que nós estamos vivendo na bem amada Mãe Terra. Então, vamos lá. Marilu, querida, ela falou oi. Aí eu falei oi também, só que eu não quero falar oi. Eu quero que você entre aqui. Não quero isto. Como é que a gente tira isto e como? Cadê o aviãozinho que desaparece? Realmente. Realmente. Ok. Aviãozinho. Marilu. Ok. Marilu, é o quarto aviãozinho que estou lhe enviando, querida. Vamos lá. Então, vamos aceitar que aqui não abre, eu estou vendo? This is the point. Então, os elefantes que têm mais idade, quando eles fazem a passagem para o plano de luz, aí os templos não estão mais colocando elefantes, graças a Deus. Porque é uma judiação, eles ficam presos no quadrilátero, lá num pedacinho do templo, aqueles templos enormes, porque tudo na Índia é muito, muita gente, é muito grande. E eles ficam confinados mesmo no local, tudo bem que as pessoas levam banana para os elefantes, mas não é o suficiente, né? Precisamos tratar nossos amigos, os animais, de igual para igual, afinal, o animal também está em evolução, como nós todos, né? Ó, não consigo, mesmo. Não entendo o porquê. Ô, Marilu, querida, você me manda um aviãozinho, por favor? Eu já te mandei seis aviõezinhos, não deu certo. Aí eu aperto para você entrar no ar, está travado, não consigo. Babaji é um avatar, sim, só que é o seguinte, Babaji era o mestre dos mestres de Yogananda, e dizem que ele vive até hoje nos pés do Himalaia. Ele é conhecido como o imortal, é um grande ser de luz que ensinou o Kriya Yoga e as práticas meditativas e de longevidade, de rejuvenescimento e de imortalidade. Então, é uma energia muito forte de Babaji. A Índia, eles adoram 33 mil deuses, imagina, é um monte, né? E a gente tem que estar buscando a irradiação do nosso propósito, da nossa sintonia e da nossa força de luz. Marilu, querida, você precisa me mandar uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Você tem que chegar lá no aviãozinho e clicar lá embaixo. Pronto, foi o décimo aviãozinho para você, porque aqui ele trava, ó. Só estou acenando. E agora, às seis da tarde, a nossa querida Eliana Delfino, ao vivo, vai estar lá no Instagram, fazendo exercícios de alongamento. Estaremos aqui alongando, Eliana. Beijo. Adorei o nosso papo semana passada e vamos conversar de novo, né? Num futuro bem próximo, na outra semana. Para a gente estar nessa irradiação e nessa sintonia maior na força da luz. Então, e aí, como é que vocês estão de isolamento social? Está todo mundo criando muitas coisas todos os dias? Porque chega uma hora, todo dia a mesma situação. Então, precisamos ser criativos, utilizar a nossa mente, né? Utilizar a nossa energia e atingir a força do nosso poder, do nosso propósito, através da irradiação da nossa luz interna. E aí, então? Como fatiamos? Marilu, querida, please, me manda um convite. Sai do Instagram. Sai do Instagram, começa tudo de novo. Quando você entrar, vai aparecer um recado assim, ó. Envie uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Aí você clica nessa história e você já está no ar. Estou te esperando. Vamos ver? Será que ela está ouvindo? Pelo menos deve estar, né? Rita, please, help. A Rita é a assessora nossa, do San Germain, da Pax. E ela, a Julia e a Giovanna. A quem eu agradeço que elas têm cuidado maravilhosamente bem das nossas mídias sociais. Onde vocês recebem todas as informações em tempo recorde para acompanhar aí a agenda cósmica e todas as energias do bem amado Mestre San Germain, né? Porque, afinal, ele está aí nessa irradiação, trazendo a força, a mudança e, acima de tudo, muita inspiração para esses momentos de isolamento. Ó, ela aparece aqui que ela acenou. Eu também acenei, mas acontece que acenar não resolve. A tela fica mudando de cor, gente, eu estou assim, perdida. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Hello, Mary Lou. Aqui, Mary Lou Martinelli. Oi, oi. Agora... Marilu, você precisa agora apertar alguma coisa aí. É, Maria. Não, Mestre, bem-vinda. Muito obrigada. Você não faz ideia até ela ficava preta. É, aqui fica verde. Eu vou te falar que eu não estou entendendo nada. É, e eu mandando, lá sentando e nada. Ah, foi só, foi pouquinho. That's ok. Ó, bem-vinda novamente, gratidão. Obrigada, amor. Você tem que precisar bastante tempo, né? Porque você tem tanta coisa legal para compartilhar. Quer começar a falar com a Saibaba? Ou você quer começar com outro assunto? O que você quiser, amor. O que você achar que deve. Vamos falar sobre o Saibaba, já que você, Suami, você foi a pessoa que ensinou sobre a vida dele na América Latina. Não, você foi a primeira pessoa que trouxe a educação para valores humanos para a América Latina. Tanto que você hoje ministra cursos disso em universidades, etc., em escola. E aí eu queria que você contasse, assim, a tua história com o Suami. Ou como é que você sente? Porque tem gente que diz que ele já reencarnou, né? Não sei se você acredita nisso ou não. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Não só eu. Porque antes dele desencarnar, ele disse que reencarnaria oito anos depois. Sim. Deu até o nome que ele assumiria. Ele nasceria numa localidade próxima, lá no estado de Karnataka, na Índia. E eu resolvi aquilo que ele disse. É, a gente tem que ter um pouquinho de lucidez, porque, na realidade, eu consultei a organização SAI. Qual era o posicionamento deles diante disso? Se tinha alguma prova convincente de que realmente era Suami. Eles responderam que, segundo eles, não. Tem pessoas que aceitam. É um rapaz que diz receber SAI BABHA? E seria uma reencarnação de SAI BABHA? Como alguns acham? Ele, me parece que ele nunca disse que era SAI BABHA. Parece que ele diz que recebe a irradiação de SAI BABHA. Tá. Então, é tão confuso. Eu tenho muito receio. Sabe por quê, Carmen? Porque você sabe que o efeito multiplicador de uma falta versão é terrível. É horrível. É horrível. Como a gente sabe que, até hoje, o cristianismo tem inúmeras versões. E cada uma delas, infelizmente, se aproxima muito pouco daquilo que a gente tem como concreto e absoluto, através dos testemunhos da Bíblia e também dos mestres, que não é bem aquilo que está sendo divulgado. Então, eu, pessoalmente, eu respeito se esse rapaz está fazendo o bem. Ótimo. De repente, ele pode até estar recebendo mensagens. Não sei. Mas que ele seja a encarnação de SAI BABHA, eu, pessoalmente, meu coração não consegue aceitar. É. Pois é. Bom, enfim. Então, vamos agora falar sobre valores humanos, que é o que a gente precisa tanto. É verdade. Eu acho, já que você tocou nos valores humanos, eu acho que o que importa é a mensagem que SAI BABHA deixa. Que é uma mensagem universalista, que não dá prioridade para religião nenhuma, não cria nova religião, mas ele era o avatar educador. Ele trouxe, com a sua mensagem, o pilar central da sua mensagem, era a educação das mentes, do corpo, da alma e do espírito. De maneira que isso ele deixa muito claro numa metodologia de uma sistematização fácil, includente, que recebe tudo o que já aconteceu de melhor na educação, fazendo uma síntese interessantíssima e fácil de ser aplicada, sobre uma educação em valores humanos. Que seria o quê? Porque ninguém, na verdade, dá aulas de valores. O que é que você é? Se você os vive, você é um instrumento para despertar em outras pessoas, em crianças, em professores, em quem conviva com você, os valores, que são intrínsecos à condição humana, são o que define você como humano. Então a gente pode perguntar, bom, o que é valor? Valor é aquilo que determina o que seja importante e relevante na vida para você. Mas é só isso? E o que são valores humanos? Por que humanos? Porque da condição humana. E se a condição humana é uma condição que tem uma expressão física, uma expressão intelectual, uma expressão mental, uma expressão psíquica e uma expressão espiritual, ora, tem que ser uma metodologia que contemple todas essas dimensões humanas. Por quê? Como é que você realiza o ser humano possível? Desenvolvendo o potencial humano. Sim. Não é verdade? E esse potencial humano, ele se expressa através da sua consciência. E como é que a sua consciência se expressa? Através do seu caráter. E o que é que formata o seu caráter? Os valores humanos. Pois é. Então, é fácil de você entender. E o que é que ele faz? Ele criou uma sistematização de uma metodologia educacional para preparar professores e esses, consequentemente, por viver esses valores, cria, através de dinâmicas pedagógicas, a possibilidade do despertar na consciência dos seus alunos dos valores humanos. Porque nós nos distanciamos de tal maneira dos valores que nos definem como humanos que nós estamos nos comportando, muitas vezes, a nível dos animais. Sim. E vou te dizer de feras, porque nem todo animal e a si mesmo ainda as feras não tem, muitas vezes, atitudes tão desumanas como nós. Eu vi, e eu acho que você também, talvez tenha visto e os nossos amigos, um vídeo inacreditável de uma leopardo fêmea que ela atacou uma mãe macaco. Se não me engano, era uma babuína. E ela morreu, a macaca. Que quando a mãe leopardo viu que esta macaca estava recém-parida, tinha um macaquinho, sabe o que ela faz, Carmen? Ela não come a mãe macaca, morta, e ela assume o macaquinho. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse, meu Deus do céu, como a vida é poderosa, né? Pois é. Os animais são missões todo dia, né? O tempo todo, né, amiga? Que veja que coisa forte, que coisa poderosa, né? Ela não se alimentou porque a vida precisava ser respeitada. que a vida naquele momento era o bebê, o macaquinho. Isso que tem na internet, não é difícil, se os nossos amigos quiserem ver, porque é realmente muito bonito, muito emocionante. E nós temos tido, às vezes, comportamentos, quer individualmente, quer coletivamente, muito inferiores ao dessa leopardo. Não é verdade? Muito! Então, eu acho que o grande legado de Sai Baba foi nos entregar um caminho de volta para nós mesmos. Sim. Através da educação. O que é educação? A palavra educação vem de exdulsere, ou seja, extrair de dentro para fora. Não é apenas conduzir, é despertar. Ele traz a verdadeira essência do que seja educar. Porque educar é educar, mas exdulsere, é conduzir o que está dentro para fora. se você pensar bem, na realidade, tudo o que nós precisamos saber, a gente já traz. Nós não somos uma tela em branco. O teu aluno, a pessoa que te ouve em uma palestra, um amigo com quem você dialoga, ele não é uma tela branca onde você vai imprimir novidades. Claro. Ele traz um universo. Ele traz memórias celulares. traz memórias atômicas de quem ele realmente é até aquele momento. Porque nós somos um vir a ser, não é mesmo? Sim. Então, o que é que essa educação propõe? O respeito a essa bagagem que esse ser ainda que uma criança traz. Então, qual é a proposta? Em vez de você enfiar goela abaixo dessa criança informações, você vai criar condições para que ela se lembre. Uma coisa muito bonita que Saibaba diz é que tudo o que o homem precisa é se lembrar. Se lembrar de quem ele é, da sua essência cósmica divina e da maravilha que é esse invólucro carnal que te permite lembrar que você é um ser cósmico infinito. Então, é uma educação que cria as condições através de estratégias pedagógicas da criança ir percebendo que ela é uma construção. sempre que a gente percebe não só na criança em nós mesmos por exemplo você diz alguma coisa para mim e eu faço ah o que é esse meu ah são os meus neurônios fazendo conexões lembrando porque esse meu ah é é isso mesmo como é que eu sei que é isso mesmo é porque eu me lembrei então quando você dá uma informação para alguém e esse alguém você olha para os olhos dele parece que ele não está ali e não está mesmo porque todos os níveis da sua personalidade ou seja físico mental intelectual psíquico e espiritual fizeram clank 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 se conectaram e você se lembrou você vai dizer você tem certeza disso eu vou dizer para você das poucas certezas que eu tenho na vida porque eu já vivi isso inúmeras vezes quando eu me encontrei com ele pela primeira vez eu sabia quem ele era ninguém tinha me dito meu coração me disse quem ele era como quando nós nos encontramos as duas que você falou para mim de Saint Germain e ele se manifestou aqui na minha casa eu sabia quem ele era como é que a gente sabe o coração sabe porque isso é uma memória ancestral é uma memória atávica uma memória do teu ser não é uma memória mecânica não é uma coisa que vai muito além é muito mais profundo é por isso que tem pessoas que pegam a mensagem daquele mestre incorporam e levam adiante não importa o obstáculo que seja porque porque o teu ser dá o aval outros dizem será que é será que não é será que vale a pena por quê porque não teve esse diálogo profundo irrefutável que é quando o teu ser divino diz a você é por aí se eu dissesse pra você sabe o que você faz na Pax por que você faz isso é tanto sacrifício você ia olhar pra mim com uma certa piedade e dizer que pena você não percebeu nada ou não verdade ou não verdade claro com certeza por quê porque se eu olho pro seu trabalho e digo que bonito estamos juntas claro significou o quê que meu coração reconheceu aquilo como real como verdadeiro não é porque o que nos faz seres humanos e não super animais é essa capacidade de compreender além de uma realidade circunstancial de perceber além daquilo que é mostrado de sentir de uma maneira tão ampla que você percebe que os limites quem cria é a sua mente que tudo que você é e que o seu semelhante é são seres divinos cósmicos ilimitados em comunhão com a potencialidade pura de um universo em eterna expansão da mesma maneira que a gente eu digo sempre para os meus alunos carmen meus amigos pensa um pouquinho como é que nasceu esse nosso sistema solar de um ato de amor a estrela sol ela começou a ficar grávida de energia de uma maneira tal que ela explodiu ela não cabia mais nela de tanta luz e ao explodir bilhões de partículas de átomos eles foram se reunindo e construindo o sistema solar tá certo muito bem quer dizer que cada um de nós e tudo que existe nesse sistema é filho de quem do nosso corpo numa folhinha no cachorrinho na fera na flor você tem exatamente as mesmas partículas e a mesma composição química da estrela sol então o que é que você é um ser divino que manifesta um corpo físico e que comunga com a natureza sendo descendente direto de uma estrela é pouca coisa isso não é muito mas ninguém ensinou a gente isso aí não por isso que as pessoas hoje principalmente agora em isolamento social eu não tô te ouvindo eu não estou te ouvindo tá me ouvindo? por quê? agora tá? não sei não tô te ouvindo ok continua falando então é pelo seu lábio eu percebo ok mas eu não tô ouvindo tá bom então o que eu quero dizer com isso que essa educação em valores humanos da qual você me pergunta que era a meu ver a grande herança que Saibaba nos traz muita gente ainda acha que são as materializações extraordinárias as curas extraordinárias claro isso é maravilhoso mas isso é pra nossa mente concreta dizer escuta isso não é a verdade isso é uma manifestação da verdade pra que você desperte que a vida não é essa coisa rasa horizontal vai verticaliza existe algo além a verdade não tá no que você vê tá naquilo que você não vê então essa educação procura resgatar e você só resgata o que você teve resgatar essa consciência da grandeza que é saber que você é um ser cósmico divino que se manifesta na forma humana com a mesma composição química de uma estrela você nasceu pra brilhar veja bem o mundo nunca precisou de tanto brilho minha amiga e o mundo vai brilhar na medida que cada um de nós partícula infinitesimal da estrela sol de essência cósmica divina permita-se brilhar e como é que a gente vai brilhar porque vai ter fama porque alguém vai dizer ai que bonito ai que linda sua roupa ai que bonito seu brilho e tal como você fala bem qualquer coisa nesse sentido são reflexos do teu brilho enquanto ser porque brilhar é permitir que o teu eu divino o teu eu superior ele se manifeste que faça do seu ego personalidade um servidor dele então claro que os seus talentos vão surgir e eles vão brilhar porque quem está dando esse brilho emprestando generosamente esse brilho para tua fala para o teu gesto para o teu ser é quem você realmente é esse não precisa de elogio esse não se magoa você reparou que quanto mais você é conectado com teu ego personalidade mais você se milindra mais você se magoa mais você acha que o outro não te deu bola suficiente que ó fulano não sei ele me olhou torto não sei o que por quê porque quem quer ser o centro de atenção quem quer arrasar é o ego personalidade o seu ser divino o self como dizia Jung esse não ele não precisa ele é ao passo que o ego personalidade é uma construção então numa educação em valores você vai percebendo exercendo o seu humano você vai percebendo que o seu humano brilha e se revela cada vez mais através do divino que você abriu então a meu ver não foi à toa que eu tive pela graça e misericórdia ele saibava e eu tenho profunda gratidão por isso que ele me levou nas universidades me levou nas secretarias de educação para levar isso para um número grande e o máximo possível de multiplicadores para formar agentes de transformação porque os valores humanos eles não são uma proposta fechada é uma condição que no despertar você leve isso para todas as atividades da sociedade então profissão liberais como médico advogado arquiteto advogado seja qual for para os políticos para as lideranças comunitárias porque dessa maneira você vai ter uma sociedade mais saudável mais harmônica você vai dizer ah então você está dizendo que não vão haver discrepâncias diferenças não não sou ingênua não vai haver discrepâncias e diferenças aliás elas são necessárias porque nesse atrito que a gente vai tendo nelas um buril de percepção também de sair de você mesmo vai haver porque os níveis de consciência são diferentes não é todo mundo que tem o mesmo nível de consciência então é evidente que vai haver diferenças e grandes porém elas vão diminuindo não vão ser um forço um precipício que separa as pessoas umas das outras nós estamos vendo nessa pandemia do coronavírus como principalmente para nós no mundo inteiro isso está se evidenciando mas principalmente para nós latino-americanos como esse forço social econômico está sendo tão evidente e nós estamos percebendo que apesar desse forço os valores humanos em cada um de nós está diminuindo a distância então quando você vê jovens numa fila levando lanches como aconteceu em Recife para as filhas imensas daqueles que estão em busca da ajuda social do governo pessoas 12 horas sem tomar um copo de água sem comer nada eles levando comida ninguém mandou é o coração divino desse ser humano que faz espontaneamente é o amor Carmen com certeza não é? é eu vi uma coisa ontem que eu fiquei comovida em frente a uma loja de grife em Nova York um sem teto sentado a loja fechada e ele comendo uma marmita que alguém amorosamente lhe deu aquilo foi uma imagem quase mil palavras não é verdade? aquela pessoa que entra naquela loja e que talvez pague por uma bolsa o que aquele homem não ganha em dois três anos o que ela está fazendo com aquela bolsa agora? diante da ameaça da vida não é verdade? então esses valores que foram invertidos e que criou através do consumismo uma espécie de hipnose global que as pessoas acham que a solução para as suas angústias é consumir começou a perceber que de tanto consumir está sendo consumido então meu amor a vida ela é tão forte tão poderosa que não existe morte existe outra forma da vida se expressar e a vida no nosso planeta ela se expressa em todo o seu esplendor quando nós exercitamos cotidianamente os valores humanos mostramos o esplendor da nossa humanidade então só tem sentido estarmos vivos quando percebemos a maravilha dessa oportunidade então a gente não está aqui de férias né? é não a gente está aqui para trabalhar não é? e e esse trabalho começa como? no coração trabalhando você mesmo sim né? claro que isso precisa de um valor humano importantíssimo coragem coragem vem de do latim cor e agire cor cor diz coração agire agire atual então o que é coragem? é agir com o coração né? com o músculo cardíaco não com a morada da alma com esse ser que pulsa e vibra luminoso dentro de nós e nos guia na realidade não é? aí sim aí começa o trabalho aquilo que os espíritas chamam de reforma íntima eu acho excelente a expressão né? é agitosa uma reforma íntima profunda claro que quando você vai olhar para dentro de você não faz muito tempo que você não olha tem pó ou seja tem uma camada de pó cobrindo a verdade mas aí a coragem te permite soprar esse pó e ó ao soprar começa a aparecer o teu brilho claro que vai aparecer também os nossos defeitos mas esses defeitos eles não são prazer ai como eu pude fazer isso ai que ocorre o que eu pensei não é você tirando o pó do teu pó e vendo o seu brilho exercer as suas qualidades as suas virtudes e consequentemente o lado escuro dos defeitos vai sendo clareado paulatinamente então a educação em valores que é o tema central da nossa conversa de hoje nessa terça-feira tem esse papel de soprar o pó que empana a nossa consciência pra que a gente perceba a maravilha desse sagrado nascimento a maravilha que é ser humano o pilar mesmo de sustentação são os valores universais e eternos relativas da verdade porque a verdade é uma só não é a minha a tua é o que é agora o que é que vai variar a minha condição a sua a de Antônio a de Pedro de se aproximar dela você vai dizer enquanto o valor espiritual universal e essencial então em verdade em última instância o que que é é Deus quem não acredita em Deus pode dizer é a fonte da vida mas tem que admitir que teve um princípio um começo de onde tudo se originou então é a verdade a retidão o que é a retidão é a verdade em ação e o que é ser reto é ser íntegro e o que é ser íntegro você é íntegro na medida que você percebe que embora você tenha níveis de consciência você tem níveis de personalidade você é um ser só o universo o universo o universo o universo o universo o que que a gente tem que fazer ir verso o nosso um que é a nossa unidade ponto ser e verso a unidade de tudo que existe aí você tem o que como é o valor humano ainda que seja um valor essencial espiritual universal e eterno como é que eu enquanto ser humano perecível falível exerço esses valores como a verdade a retidão o amor a paz e a não violência como é exercendo esses valores através dos seus valores relativos quer dizer o que é o valor relativo da verdade honestidade por exemplo como é que você é honesto você é verdadeiro com você mesmo e se você é verdadeiro com você mesmo mesmo diante do desvio da tentação mais poderosa você não cede por quê? porque você não quer ferir a sua consciência você não pode porque ferir a sua consciência é ferir você aí você tem o amor ora o amor é um valor universal porque é uma energia o amor ele se manifesta está certo como eros como aquilo que faz você se aproximar do outro ou para uma parceria amorosa ou para uma parceria amorosa também mas de trabalho é o que te aproxima do outro você tem o amor filia que é o amor solidariedade né que é o amor que faz com que seu coração se compadeça diante da dor do outro é a compaixão o sentir junto né você tem o amor ágape que é o amor transcendental é o amor que não encontra limite é o amor universal para você atingir a verdade a retidão e esse amor você tem que conquistar paz a paz para você porque a paz começa conosco mas a paz não significa apenas ausência de conflitos é administrar conflitos com sabedoria não procurando confronto mas procurando o ponto de encontro e a paz da tranquilidade interior isso a gente constrói a cada dia assumindo um compromisso da nossa alma com outras almas estendendo as mãos desarmadas vem companheiro vamos lá se acredita vamos fazer junto não é? claro e a não violência as pessoas pensam que não violência significa não ser violento é também mas é mais sânscrito formidável chama-se a rimsa rimsa é violência a falta de violência então o ser humano é capaz como é capaz de viver o amor universal e de construir uma cultura de paz ele é capaz também de se aproximar de tal maneira através da verdade retidão amor e paz do seu eu divino que ele não pode ser violento ele não vai ser violento no pensamento não vai ser violento na palavra não vai ser violento no gesto por quê? porque a violência que nos é inerente da nossa condição animal que convive com a nossa condição humana e divina é você na divina alquimia e alquimia é um assunto que você conhece por causa de Saint Germain essa divina alquimia faz com que o animal em nós seja a nossa força vital de sobrevivência e de convivência mas que o seu ser humano coloque essa animalidade a serviço da sua humanidade e que a sua humanidade seja sempre o servidor do ser divino que você é minha amiga a educação e valores humanos tem esse propósito maravilhoso é uma super aula conversar com você eu vou precisar da sua mensagem final e a gente volta a falar daqui duas semanas ok? tá bom você me avisa se é na sexta ou se é na terça a primeira foi na sexta foi você pode escolher a semana do dia primeiro do dia let's see não aquela semana a gente fala depois mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo tá bom meu amor pra você é o meu muito obrigado é o meu beijo carinhoso e fraterno nosso companheirismo não é de hoje e vai continuar sempre então um beijo muito carinhoso pra você e um beijo muito carinhoso também pra todos que estão nos seguindo pra família Pax pra aqueles que estão chegando agora e aqueles que virão porque quem tá ouvindo de repente vai dizer olha vamos ouvir a carne tem tal life vamos ver né legal então eu vou dizer o que eu vou dizer que em tempos tão ásperos tão desafiadores como que nós estamos vivendo nunca foi tão fácil desistir não desista honre o seu divino nascimento você não nasceu apenas pra viver bons momentos você nasceu pra compreender que mesmo em tempos trevosos a luz se manifesta e você pode ser um veículo dessa luz então através de um sorriso de levar uma comida uma fruta uma roupa pra quem não tem ou entender o mau humor do seu companheiro ou companheira que por medo por susto diante dessa coisa que não se sabe ainda exatamente quando vai terminar sabe-se que vai terminar mas não se sabe quando isso angustia muito e as pessoas estão tendo problemas nos relacionamentos seja você aquela que com um carinho com uma palavra doce vai jogar água nessa fogueira do desentendimento e vai criar um upgrade ou seja dar um salto de qualidade nas suas relações sejam do seu amigo do seu companheiro a sua companheira seu pai sua mãe seus filhos não esqueça nunca que foram das trevas que a luz se manifestou talvez seja esse nosso medo dessa nossa insegurança que brote como uma flor na aridez do deserto uma nova forma de olhar para você para o outro para a vida para o divino e para ver que a vida é um presente então agradecer é o primeiro passo fique bem um beijo meu amor beijo Marilu obrigada por essa aula de conhecimento de amor de compartilhar sua vida espiritual e você volta no futuro bem próximo família Pax eu e vocês amanhã peguem a sua xícara de chá para um happy hour feliz a 5 horas Tato Fischer ele que é maestro mágico ator músico uma pessoa incrível está com a gente desde 88 igual a Marilu lá no começo das conferências de metafísica amanhã ele vai estar tocando música ao vivo a gente vai estar cantando e falando sobre um momento diferente que a gente está vivendo espero todos vocês Marilu grande beijo muito amor para você sempre gratidão por tudo gratidão gratidão família Pax Tato Fischer Tato Fischer